Eu estou sofrendo um castigo de amor Sem ter o direito de reclamar Casei com alguém que ama outro alguém E mesmo sabendo eu não quis me cruzar Eu tenho por ela um amor, sim E por ser tão grande só me faz sofrer Enquanto por mim ela não se apaixona A noite inteirinha com ele ela sonha E o seu ex-amor não consegue esquecer Ai, quanta gente curtiu essa amor Ai, quem casou com a pessoa errada Sofre e chora um castigo de amor As vezes olhando ela ressonar Sei que está sonhando com esse alguém Faz gestos de amor pra lá e pra cá Os mesmos que fazem comigo também Quase toda noite eu vejo essa cena Meu Deus, minha vida, o tormento sem fim Quem sonha ela entrega a honra o seu amor Eu a seu lado suporto essa dor Pois ao despertar é amada por mim Ai, quanta gente curtiu essa dor Ai, quem casou com a pessoa errada Só fecharam um castigo de amor